Eu não posso imaginar mesmo que o diretor do meu nome, uma pessoa sumamente íntegra, não tem dúvida de onde ele, está fazendo algo sem que me necessite, e forar algo contra a lei. Eu não posso imaginar mesmo. Eu não posso fazer como se fosse que não está, eu não sei de nada, porque sempre tive que me não sei, mas me convenci que isso, e tem mais caso, tem mais caso com a altura de gênero de pessoa, e eu também comecei a mencionar o nome, com o permissão de renda, mas o único que tem uma pessoa, que eu estou roubando malo, está caçando, sem que uma família está, eu estou roubando malo. Então, eu penso que isso aqui, nós acabamos com isso, quatro anos, nós estamos responsáveis, nós estamos minimizando a um nível rápido, que talvez algo possa passar, mas depois eu vou pegar isso, eu quero tantos matrimônios fictícios, que estão tomando lugar, hoje em dia, está a prova, que o governo aqui, tem um manejo de um porta, segundo eu não tenho um porta mais, segundo eu tenho um porta, eu tenho um corpo sem, para nenhum momento, eu não vou pegar mais, depois eu não estou aqui, mas eu tenho que compreender, que eu tenho força, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assim, eu estou investigando, eu tenho que fazer essa carta de AZV, eu tenho que fazer uma regla contra a sua regla, então eu quero que o povo de Aruba, amanhã, ele vai sofrer, então eu tenho que fazer a gente, e é isso, eu tenho que fazer a gente aqui, então eu tenho que fazer agora, então eu tenho que fazer um passeio aqui, então eu tenho que fazer agora, mas eu tenho uma lista crônica, mas eu tenho que fazer um problema, eu tenho que fazer agora, então porque eu tenho que fazer uma situação, que eu tenho que fazer agora, de uma cidadã, para poder fazer perguntas para eu, mas eu tenho que fazer agora, é tantíssimo solicitações, por algumas outras, como três anos lastedину, Então, para não ser, cada uma das solicitações é que ela vai sair do Corão, se tem o Juditeira atrás, ou não. Mas, sobre a roupa e biada, você põe uma advertença para cumprir a regla, mas um rubiano vai solicitar a função, quando tem uma firma livre, vai solicitar e não tem outra pessoa que não tem outra pessoa que diz para formalidade, não quer cumprir com ela. O tipo de coisa é que você quer.